Salve rapaziada, jogando aquele modo, novo modo, qual que é o nome desse novo modo aqui? Mata-mata em equipe, mata-mata em equipe, ué? Calma aí, calma aí, primeira do dia, então tem que relaxar. Calma aí, calma aí, primeiro do dia, tequinho. Ai meu Deus do céu, matei foio nenhum até agora, vixe, já matou cinco. Nova fase da ping, pode com armilho, impensível. Fase dois, subindo. Foi todo, quase me matou aqui. Caralho, eu sou mó vacilão, como de xerife, rapaz. Calma aí, eu tô testando esse modo aqui, eu vou ficar tranquilo. Olha, foi um. Olha, quase matei a outra ainda. Beleza. Ames úteis surgindo. Ó, foi mais um, hein? Cadê? Ixi, quase matei a outra, quase. Opo. Três segundos, até a troca de fase. Tá bem. Próximo. Oito, eu tô morrendo aqui pro C, velho. Por quê, por mim? Tá atacando fogo aqui, eu tô morrendo pro seu fogo. Cê é a noob, cê é a noob, tá morrendo pra mim. Tô atacando por um de traca, velho. Rapaz, olha. Ó, não pode abrir a mira. Eita, tem gente de costa aí, cara. Caraca, mataram costa, que palhaçada é essa? Ó, morreu, morreu. Ixi, que isso? Olha essa. Que bala, hein? Ainda não dá. Vou direto, fracova! Correndo. Nada aqui. Carrega os outros. Batalho! Acho que tá com medo, eu não alimente. Atenção do outro, está invencível. Ah, vai ficar carregando. Vai ficar carregando. Acabou o resto. Problema, né? Ah, meu Deus. Ah, eu já tava com pouca vida. Calma aí, que é a primeira do dia, então é só três. Tô vazando daqui pra você. Vai embora. Toma essa. Alvo batido. São três. Quatro. Tô vazando. Tô vazando. Tá fora. Subiu. Três a fora. Dominando. Cuidado com os olhos. Recarregando. Você não gosta de hopper? Você não tem hopper ali atrás. Ali atrás da onde? Querem brincar. Aqui onde eu tô nos brinco. Não sei o lado que você tá, velho. Recarregando. No lugar que o inimigo bate. Agora eu sou de OG, rapaz. Aqui. Marquei. Abatido. Ah, mas tu doido, meu Deus, que se é bravo. Ixi, o cara morreu aqui. Já morreu. Ultimate pronto. Bom direito. Aqui não, aqui não. Esse cara não tá aqui. Não, não. Vai, 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 buga. Por que eu não fizer a baratina? Recarregando. Recarregando. Inimigo abertido. Três. Me acorda. Exterminei. Oxi, 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 oxi. Tem que tirar da cabeça, rapaz. Da cabeça. Tô na sua cola. Soitada. Largada. É vencível com essas mulher. Tô vazando. Ah, o cara não deu só um tiro. Cuidado. Recarregando. Eita. Mandou mal. Tem na base, tem na base. Rápido. Rápido. Rapaz, nós é foda. Ixi. Boa no time, né? Tchau, monsieur. Não entendi. Recarregando. Boa no time, né? É, esse é o que menos matou, ué. Ute pronto. Nossa... Nossa, tem mesmo aqui o jogador, né? Se tem que você ir morrer menos. Caraca, os cara tá doido, doido, doido. Já era. Aham. Acabou. Tô vazando. Levei mais um ainda. Olha de novo, porque esse modo é doideira. Bora de novo. Agora vai dar bom. Vou pegar minha gocha aqui, tá? E aí, rapaziada, beleza? Bom? Mas tá trinta aqui agora, se liga. Vai ser um mata ninguém, mano. Que isso, rapaz? Que isso? Que bala é? Os caras me pegaram. Errei. Ah, velho. Ah, velho. Esse cara teve um cheiro brabo, hein? Os caras estão entrando na nossa base, velho. Caraca, mano. É mal ruim acertar de longe. Caraca, velho. O que é isso? Vou morrer. Caraca, eu sou muito ruim, velho. Ué. Que precisão. Caraca, eu vou matar ele. Caralho. É louco. Vai tá bem aqui, ela. Ixi, tá abocadona. Nossa, quase matei o cara. Tá bom de vida. Ainda só deixando os caras entrar, velho. Ainda morreu. Foi dada a largada. Caraca, meu irmão. Tá doideira esse cara aqui. Caraca, dá um tiro só. Ixi. Subiu. Ah, beleza. Esse cara tá me dando muito bem. Nossa, matou dois com uma baraçó. Que doideira. Você está vulnerável. Carassado de apelar. Palhaçazinho. Chora, que parque. Olha isso. Que que estreia aqui que eu tô usando? Oxi. Caraca, os caras tiram de longe, meu irmão. Que isso. Não tá deixando eles entrar muito. Eles estão tipo na nossa base. Vai lá. A bala só sobe, velho. Que isso. Olha isso. Então, viu? Caraca, minhas balas sobem tudo. Como assim? Recarregando. Cortando a visão. Ah, velho. Meu Deus, que azar. Caraca, essa vandal aqui não tá me alegrando, não. Só falta aqui, os caras ganharem. Errou. Perdei a manhã. Não acabou, uai. Ah, mas... Porra, tá feio mesmo pra gente. Vou tentar lutar, mas primeiro eu pegar o Jey. Caraca, os caras tá arregaçando mesmo. Essa aqui ela vai perder de novo. Rutei e não matei ninguém. Boa só uma aqui, perdemos. Perdemos. Mas eu joguei bem até, cara. Cervou. Foi muito ruim. Vamos mais uma, rapaziada, que eu gostei desse modo aqui. Só mais uma. Aê, rapaz. Deixa eu pegar a minha gocha aqui de começo. E aí, gente, beleza? Fala, lugar. Certinho, legal. Xuxu, beleza? Vamos lá, hein? Detonar. Esse mapa eu nunca joguei, rapaz. Esse mapa aqui eu gosto de jogar. Eu nunca joguei nele, então não sei o que tá acontecendo. Legal. Cadê os inimigos? Nossa. Vou botar a cara, cara. Você me deu um tiro aí. Caraca. Cara, ele tem mais visão. Ah, se eu matar o cara na faca, eu fiz merda. Ainda não dá. Cara, tô perdidinho nesse mapa. Nada pra mim, ó que tem. Poxa, o cara tá na nossa base aqui, rapaz. Esse cara não perdoa, não. Cê é louco, irmão. Eu sou muito bom. Cê é louco, irmão. Eu sou muito bom, rapaz. Bora de xerife. Eu quero treinar a mira. Sim, ainda não dá. Tá podendo, hein? Subindo. Agora vamos por essa aqui. Cortando a visão. Curve de futebol de surgindo. Cadê? Nossa, na hora que eu atirei, rapaz. Cuidado, ainda não dá. Caraca, ordinário. Xerife também, só porque eu tenho skin-chip. Poxa, o cara tá na onde? Não posso mais poder a xerife. Caraca, os caras tá tudo ali, mano. Não dá. Vai ficar na nossa base. Pode tentar invadir a base deles? Eu não, nós é muito burro. Recarregando, recarregando. Subindo. Dá medo de brincar com o cara de novo, velho. Desumildade pura. Só morro. Bloqueando visão. Tem gente aí no costa, aí, ó. Eu ganho. Tem soco. Bloqueando visão. Eu ganho. Eu não faço as ingressas. Mas... Vai invadir. Mata mais uma. Eu ganho. Eu ganho. Vem me seguir. Vem carregando. Panto é boa? Panto? Esperto aí. É bom pra esse mapa. Não existe vulga! Caraca. Ave, nossa senhora. O cara me deu um... Caraca. ? Cuidado. Cuidado! Ai, eu do lado mesmo... Ainda não dá. Ainda não dá. Tudo de útil. pode invadir a base deles agora subindo vai querer que invadir a base deles ah é foda né cara tem 12 aqui cara então matou alguém pelo menos é o último de matar é deixar os inimigos olha só a ordem lá vai fogo eu abenço o bebê E aí Eu tô levando o tiro Caraca, mano Ah não, mano, os caras saudaram a cabeça Ainda não dá E os caras vai ganhar Olha quem morreu ali, ó Matei, matei Doideira, hein, rapaziada Rapaziada, é o seguinte Vou finalizar esse vídeo por aqui Para não ficar com medo Deixe seu like, se inscreve no canal E compartilha para aquele amigo seu que curte Assistir os videozinhos de GTA GTA não, de Valorant, né GTA, mané GTA Bora uma... Tchau, tchau